40 pontos, 1.000 pontos cravados aí, vendemos lá na abertura da Jones, ele fez um topo negado lá em cima, 1.100 e poucos pontos aí, olha o BS ideal, Bradesco arrebentando aí na venda, vem de DAS, tem alunos pegando tudo aí, graças a Deus, bora pra cima, virada de chave, 1.100 pontos aí, o índice devolvendo aí, aí, falamos desse alvo aqui do 134, lá de manhãzinha, e olha o bichão batendo aí, 1.138 pontos, vem de DAS, quem pegou tá de parabéns, tem alunos que pegaram essa subida aqui, vem pegando esses scalps aqui pra cima e pra baixo, é assim né, vai costurando isso, 1.150 pontos aí, tem uma última score aqui no bola, vamos ver se ele segura o bola e devolve, ou vamos continuar rompendo, pra baixo se romper, já tem alvo no 800, se ele fizer o pullback aqui, parar aqui e abrir um sinal de compra, ele vai vir aqui até o 300 de novo, mas já deu 1.150 pontos aí, pontaço, sala operacional de topo curto alvo, vem pro time, vem pro game, dólar, tava comprado aqui nesse fundaço aqui, ó, hum, falamos bem cedo no pré-mercado, né, dólar pra cima, dólar pra cima, índice pra baixo, mercado se pagando aí, nosso pré-mercado lá de manhãzinha, falamos aí do pré-mercado, né, mandamos lá no grupo VIP, de manhãzinha, dólar pra cima, porque o ouro tava caindo, índice pra baixo, vamos aí, bora aí pra nossa virada de chave, 1.200 pontos, 1.200, foi buscar a última score, rompendo essa score aqui, vai pegar o fundo, vem pro time, vem pro stop curto alvo longo, vem estudar day trade com a gente, pra ter certeza, pode ter certeza, olha essa compra do dólar, essa compraça do dólar aqui do fundo, coisa linda, vem pro time, vem pro game, ó, 59 pontos, fora os scalps, né, 1.200 pontos no índice, bora pra virada de chave, sala operacional no YouTube o dia todo, sala Zoom também, o operacional completo em promoção, fora mentoria, fora amizade, vem estudar com a gente.